A funcionária pública, Patrícia, veio com os filhos fazer compras. Gabriel e Rafael gostaram do que escolheram. A gente resolveu pegar só essas coisas aqui mais baratas, né? Porque a gente também tem muita coisa, então não precisa de tanta mais assim. Vai reformar lá no nosso quarto, né? A gente quer pra decorar lá também. Comprei aqui um joguinho de cozinha pra minha filha, né? Que esse sim valeu a pena, mas a gente veio mais pra ajudar, né? Todas as vezes que tem, a gente tá aqui pra colaborar e também a gente sempre tá doando as coisas também. Brinquedos, utensílios de cozinha, sapatos, roupas, objetos de decoração, relógios originais, bijuterias. Produtos novos e seminovos são destaques no bazar. Tem preços desde 15 reais a 300 reais. E também dividimos também no cartão de crédito, né? Não só à vista, mas também no cartão. A coordenadora do voluntariado explica que pelo menos 15 crianças por dia são mantidas na instituição com todas as despesas pagas. Durante este ano, 150 crianças e suas famílias receberam apoio integral no tratamento contra o câncer. Todas as despesas são custeadas com os recursos das ações como o bazar. Temos crianças e seus acompanhantes que ficam hospedados aqui. E pra essas famílias tudo é gratuito. Então nós temos alimentações diárias, 5 alimentações, transporte, estadia, né? Todo o serviço, às vezes algum medicamento, algo que, às vezes algum exame que a gente precisa também facilitar pra essas famílias. Então a despesa é grande, né? Chega o final do ano, maior ainda, né? Então nós temos que fazer esses movimentos pra manter a instituição. No bazar são mais de 5 mil itens que estão sendo garimpados por dezenas de pessoas que entram e saem com sacolas cheias o tempo todo. Priscila veio com o esposo escolher brinquedos para a filha. E não demorou muito pra Alice se agarrar a pelúcia. Tá bom o preço? Tá, tá ótimo. Em vistas do que a gente sempre vai pra comprar por aí, tá bem mais em conta. Este é o último bazar solidário do ano e funciona até às 5 horas da tarde, aqui na sede da ACC de Mato Grosso do Sul, que fica na Avenida Ernesto Geisel, 3.475. Aproveitem essa oportunidade de fazer compra e ajudar a instituição, porque fazer o bem sempre faz bem.